E aí galerinha, tudo bem? Agora eu vou fazer o teste do standoff 2 no Ultra, beleza? Sei galera que vocês curtem mais Free Fire aqui no canal, mas quero tirar dúvida daquela pessoa que quer comprar o A20 pra jogar standoff, jogar PUBG, beleza? Porque você procura no YouTube e não acha. Sei que você quer ver como roda, então estarei testando pra você, beleza? Espero que goste do vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like, hein? E bora lá para o vídeo. Pronto, já estamos aqui no lobby, configurações, vídeo. Eu setei tudo no A, ó, tá assim, alto, alto. Ele setou assim, vou alterar detalhes de efeito alto. Anti-Aliasing, vou colocar 4X porque ele não é um top de linha pra botar no máximo. Filtragem 2X, FPS 60 e vai ficar assim, beleza? Salvar e bora jogar então. E agora, galerinha, vou aproveitar e mandar um salve pra quem comentou nos últimos vídeos aí, beleza? Bora lá então. Quero começar mandando um salve para o The Hacker. Tecnoz, espero que no próximo vídeo você mande um salve pra mim. Nunca ganhei um salve na vida. Salve para o The Hacker. Quero mandar um salve também para o Andrei. Vandrei, manda um salve pra mim no próximo vídeo. Tá aí teu salve, cara. Salvezão para o Chaves, CVS. Salve, irmão. Salve pra tu, Chaves. Um salve para o Vitor FF. Cadê o salve? Mas fica o top. Tamo junto, irmão. Um salve para o Free Power. Tá sempre aí comentando nos vídeos. Quero mandar um salvezão pra Bahia. O Rian pediu um salvezão aí. Salve, Rian. Salve pra tu. Salve pra Bahia. Salvezão para Veronice. E esses foram os salve, galerinha. Bom vídeo pra vocês. Até o próximo. Fui. E aí Tá aí, galera. E esse foi o vídeo. Foi um teste super rápido aí. Deu pra ver que roda liso, liso. Só esqueci de ativar o contador de FPS, galera. Mas... Deu pra ver que não travou, beleza? E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreva aí. E... Fui. Até o próximo vídeo. Falou!